Playstation 5 mal saiu, mas parece que a Sony já tá planejando aí uma próxima versão com Playstation 5 Slim, quem sabe Então vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo nisso aí, mas antes galera, se curtiu o vídeo não esquece de mandar aquele crítico aí no like E se inscreve no canal, eu sei que boa parte de vocês aí não são inscritos, assiste o nosso conteúdo, então chega mais Se inscreve aí e com a sua ajuda a gente chega nos 100 mil inscritos, então vamos lá Fala galera, aqui é o Kaká e essa novidade vem do canal Red Gaming Tech, um canal que já acertou vários rumores relacionados à tecnologia Não só de videogame, mas também de computador e placas de vídeo também, bem comum a gente ver coisas dele lá Então vamos dar uma olhada exatamente no que ele falou e a tradução vem do hardware.com.br Bom, de acordo com o canal Red Gaming Tech, a Sony já se programou com a TSMC Que é uma empresa taiwanesa que desenvolve semicondutores para criar um chip com nódulos de 5 nanômetros em 2023 A versão atual do PS5 roda chipsets de 7 nanômetros Isso é bem interessante porque como a gente pode ver aqui, o PS4 Slim tinha um chip de 16 nanômetros Enquanto o PS4 normal tinha 28, então uma resolução de 57% Enquanto que de 5 para 7 não é uma redução assim tão grande assim, é uma redução considerável E que dá realmente para fazer uma versão mais compacta do videogame Então é bem possível que a Sony já esteja se programando para lançar em 2023 um PS5 Slim O que já não é muita surpresa aqui para a gente, né? Desde o PlayStation 1 a gente vê realmente essas versões menorezinhas dos videogames, né? E é bom a gente até ver uma comparação para a gente ver realmente a diferença de datas Que a gente teve com a família do PlayStation Será que 2023 é muito cedo? Vamos dar uma olhada Bom, o primeiro PlayStation, ele foi lançado em 94 Mas a versão dele, o PS One, ele só foi lançado em 2000 Então foram 6 anos, uma diferença bem grande de um console para outro Já o PlayStation 2, também lançado nos anos 2000 Teve a sua versão Slim em 2004, então já reduziu aqui para 4 anos O PlayStation 3 teve várias versões, né? Mas o normal, aquele que tinha retrocompatibilidade Saiu em 2006, enquanto o PS3 Slim saiu em 2009 Opa, 3 anos de diferença, assim como possivelmente o PS5, igual a gente vai ver aqui Já o PlayStation 3 Super Slim saiu mais 3 anos de diferença em 2012 O PlayStation 4, mais recente então, lançou em 2013 E teve seu modelo Slim em 2016 O que a gente pode ver aqui então, é que realmente o mais comum É ser uma mudança no hardware, uma diminuída de 3 em 3 anos Dessa forma, não é nada demais a gente ver um PS5 Slim em 2023 Inclusive está dentro das expectativas, como a gente pôde ver no histórico Agora, uma outra perspectiva interessante é talvez ver um PS5 Pro Já que ele vai lançar num chip com menos nanômetro É bem normal a gente ver que esse chip eles aproveitem que está menor E o espaço que eles ganharam, eles consigam botar mais potência no videogame Foi o caso que aconteceu inclusive com o PlayStation 4 Pro Ele usa o mesmo tamanho em nanômetro do PS4 Slim E também é válido comparar que a diferença do lançamento do PS4 Slim Pro PS4 Pro foi de meros meses Eles foram inclusive revelados na mesma data Mas o Slim foi lançado no dia 15 de setembro Enquanto o Pro foi lançado no dia 15 de novembro Então dois meses assim de diferença Então quem sabe a gente não só veja um PS5 Slim em 2023 Mas também veja um PS5 Pro Talvez no final de 2023 ou no início de 2024 Não é uma parada tão implausível assim Mas eu quero realmente ver se vamos ter um PS5 Pro O Slim, cara, é bem, bem provável de ter realmente O tamanho desse negócio aqui do lado Do lado do Switch, cara, fica até engraçado assim O tamanzinho Ele é mais alto do que o meu computador, cara Dá pra vocês verem aqui Então realmente um PS5 Slim é uma coisa que eu vejo a Sony fazer Agora um Pro é algo a gente se considerar, né Por mais que a redução de nanômetro permitem eles a fazerem um PS5 do mesmo tamanho Que daquele ali Só que usando esse chip ele consiga mais potência A gente tem que ver se realmente vai haver a necessidade A gente viu que aquele FidelityFX Super Resolution Se não viu, a gente discutiu isso num vídeo aqui em cima Pode vir, aparecer nos consoles Então talvez mitigue muito a necessidade de a gente ter Um console mid-generation Como foi o caso do PS4 Pro e do Xbox One X Essa geração do PS4 e do Xbox One Foi bem interessante porque a gente começou a ter essas TVs 4K Então surgiu uma demanda pra um console que rode nessa resolução Então foi aí que veio os consoles mid-generation Foi pra atingir esse mercado que pedia essas coisas Já nesse caso, um PS5 e do Xbox Series Eles já atingem isso Só que é claro, né Não tem realmente muito difícil ter os 4K nativo em 60 FPS Mas como eu já disse O FidelityFX Super Resolution pode vir a mitigar essa parada Sem precisar ter um novo console Então se eu tivesse que apostar as minhas fichas Se o FidelityFX Super Resolution for sair realmente pros consoles via update de firmware Eu duvido muito que eles vão lançar um PS5 Pro ou um Xbox Já falei, eu não consigo dar um nome pro próximo Xbox e me direita Enfim Eu acho bem mais plausível ficar só com a versão Slim Mas bem, ainda vai demorar bastante tempo pra gente ver a Sony dar as caras desse novo console Obrigado aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like Se inscreve no canal Segue a gente em nossas redes sociais E comenta aí, cara Você que tá esperando pra pegar um PS5 Você acha que vale a pena? Você tá afim de esperar até 2023 Pra pegar uma versão Slim? Ou se pra você o normal já dá conta do mercado? Você já tá preparando pra quando vier os preços normais? Pra não tá esse abuso que tá hoje? Pra você poder pegar um Voltar os estoques a ficar aí normais, né? Deixa aí nos comentários E galera, se quiser dar uma oral Considere assinar o nosso PicPay Que tá aí na descrição Assinar lá Você vai ganhar algumas recompensas E vai tá ajudando a gente a ficar independente Pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês Mas se quiser dar uma ajuda mesmo compromissada Considere entrar na nossa vaquinha com uma RTX 3080 Agora que a gente tá aqui 100% em 4K Renderizar esses vídeos é uma tarefa bem pesadinha pra nossa placa Então se puder dar uma ajuda O link tá aí abaixo na descrição Junto com duas rifas Um valendo um Kena Bridge of Spirits E outro valendo Resident Evil Village Pra participar é só doar 10 reais Pelo link a sua escolha Que tá aí na descrição Que você vai tá automaticamente concorrendo E o sorteio é uma semana antes De cada jogo sair Beleza? Vou ficando por aqui Valeu, um abraço E até mais Tchau 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 Se inscreva. Aquele crítico e não like.